Bem-vindos ao meu apartamento de 142 metros quadrados com entrada privativa. Olha que chique, gente. Eu tô aqui na região do Brooklyn, uma região muito boa, gente. É perto de tudo. Você tem mercado, tem farmácia, tem shopping, tem estação de metrô, tem tudo. Uma região muito boa. Se você quiser vir aqui visitar o Decorado, que tá maravilhoso. Se você quiser mais informações desse empreendimento, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, gente. E esse é um daqueles apartamentos maravilhosos, completos, amplos, espaçosos, cheios de inspirações que a gente ama. Então, já se prepara aí, pega pipoca para conferir esse tour, que tá muito legal. Apartamento de 142 metros, essas plantas maiores, nunca tem aperto de nada, né, gente? Então, a gente tem uma cozinha espaçosa, a gente tem tudo assim super confortável. Olha só essa cozinha que linda. Eu gostei dessa bancada aqui, separando a cozinha da sala, que a gente pode sentar dos dois lados, olha, para fazer refeições, para conversar, esses bancos altos. Só que eles são, gente, não parece nem que é uma banqueta, porque olha como eles são confortáveis, né? Parece, assim, uma poltrona alta, eles não são só bancos, tem um encosto e é fofinho, então muito bonito. E é útil, né, gente? Porque tomar um café da manhã, tomar um lanchinho da tarde aqui nessa bancada, é uma delícia, né? E aqui a gente tem o cooktop, olha só. Cozinha clean, cozinha branquinha, aquele apartamento bonito, né, que a gente gosta, sem muitas cores, sem muitas informações, tem gente que prefere assim, né? Achei muito chique essa cozinha, gente, com essa pedra branca aqui, com os detalhes dourados. Fica super chique, né? E aqui, olha, a torneira, ela abre assim. Essas torneiras diferentes, que tem esse sistema de abrir diferente, sem ter, né, aquele convencional, eu acho que é uma boa proposta. Então, investir nesses detalhes diferentes, eu acho que é uma boa para você dar um diferencial aí para o seu ambiente. E olha que lavanderia perfeita, gente! Ela está meio que separada aqui da cozinha, né? Mas é uma lavanderia completinha e uma lavanderia chique também, a mesma pedra, a mesma torneira aqui, com os detalhes dourados. E é aquela lavanderia completa, funcional, né? Que você consegue ter aqui um espaço legal de bancada, ainda o espaço para pendurar as roupas, né? Que é muito útil. Eu sempre falo para vocês, quando você tem a possibilidade de fazer esse pendurador aqui, é uma boa. E olha, desse lado, gente, tem essas estantezinhas aqui, com esses nichos, que você pode colocar plantinhas, ou colocar os produtos de limpeza em recipientes padronizados, aqueles recipientes bonitinhos, sabe? Sentar na embalagem do produto, eu acho que fica muito legal até deixar exposto, assim, também, nesse espaço aqui da lavanderia. Não é um sonho esse tipo de apartamento, gente? 142 metros quadrados. Olha esse sofá! Eu amei esse sofá! E ele é claro, né, gente? Meu Deus do céu! Acho que no dia a dia é complicado, mas olha que lindo! Ele faz um L, mas esse canto aqui, ele não encontra aqui com os outros lados. Não é muito bonito? Achei super diferente. Legal, né? E aqui a gente tem o espaço da sala de TV, né? Olha a combinação de mesinhas, gente. Cada uma de um jeito, cada uma de uma altura. E essa combinação ficou super legal. Então, você pode apostar em mesinhas de alturas diferentes e até modelos diferentes, de cores diferentes e fazer essa combinação. E geralmente, nas plantas maiores, né, esse espaço que seria da varanda, ele costuma estar integrado ali com a sala para ter essa ampliação aqui do ambiente e poder colocar uma mesa de jantar. Super confortável! Essa mesa é oval, gente! Olha só que conforto com as cadeiras que parecem poltroninhas! Então, eu acho super gostoso, super confortável quando você consegue, né, ter uma mesa assim grande com esse tipo de cadeira. Fica lindo, né? Então, você consegue acomodar bastante gente. É aquele espaço gostoso, iluminado, ventilado que você tem aqui na varanda. E uma coisa que eu gostei, gente, que aqui, olha, desse lado, foi feito mais assim... Tem um sofá, um estilo diferente, olha só. Ele é um estilo diferente porque no meio dele, ele tem meio que essa mesinha de apoio. Então, olha que chique, que ficou super bonito. Nessa estante aqui, toda dourada, cheia de nichos, com decoração. E as plantinhas ali, olha que visual bonito que ficou. Não fica bonito tirar uma foto aqui? E olha que lindo que ficou esse espaço, gente. Super chique, adorei. Pensa se não dá pra tirar umas fotos aqui, fazer aquele cantinho gostoso, que você senta aqui confortável. Olha só. Ai, meu Deus, que delícia, né, gente? Que delícia quando você tem a possibilidade de ter um espaço, assim, amplo pra poder fazer várias coisas. Usar e abusar das suas ideias, das suas decorações aí. Aqui a gente tem um lavabo, gente. Olha só, ele é todo revestido com papel de parede. Um ambiente mais escurinho, com essa iluminação indireta, só aqui do espelho. E tem uma combinação de dois espelhos redondos com as luminárias que descem ali, gente. Então, olha só que diferente que ficou. Ficou bonito, né? Por ser um lavabo, eu acho que funciona legal. E aqui a pia com esse caimento, ó. É uma pia esculpida, mas tem esse caimento diferente. Gente, nessa planta nós temos três suítes. E vamos vir aqui pro primeiro quarto, gente, que é um quarto infantil. Então, uma inspiração de quarto fofinho, quarto pra bebê, quarto infantil, todo rosinha. Olha que graça quando você entra aqui no quarto e já tem essa visão desses nichos aqui, algumas partes vazadas, pra você colocar decoração. Eu acho uma ótima opção pro quarto, quando você entra, já ter essa visão, né? De colocar decoração, porta-retrato. E olha que graça, que delicado que ficou esse quartinho, gente. Não é uma coisa mais linda? Olha essa cama. Super fofo, gente. São tantos detalhes, né? Pra quem tá procurando inspirações aí de quarto infantil, essa é uma boa opção. Esse tipo de cama, que ele é assim, já tem uma... Tipo uma casinha, né? Acho super fofo, né? E não é uma cama pequena, uma cama assim, confortável. Um banheiro fofo, todo rosinha também, gente. O detalhe aqui do nicho, que é um tom de rosinha com decoração, coisa mais linda. Papel de parede de bolinhas. Espelho redondo com o LED. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Tijolinhos. E os detalhes também. Olha o detalhe aqui do box. Dourado. É claro que aqui, gente, não tá totalmente fechado, porque é um apartamento decorado. Mas, obviamente, na vida real, será um box totalmente fechado. Próximo quarto. Mais uma opção de quarto pra adolescente, pra criança, né? Então, é aquele quarto que você tem alguns detalhes, assim, mais divertidos. Muito bonito também. Gente, eu tô adorando esse estilo de cabeceira, que é em pétala, né? Então, você pode brincar aqui com a altura das cabeceiras. E, geralmente, a gente encontra em módulos, que a gente pode facilmente, a gente mesmo, comprar e pregar na parede. É super fácil. E dá um toque especial no quarto. Vocês veem que a cabeceira, gente, faz tanta diferença, né? Ainda mais assim, estofadinha, de suede, fica tão bonito. Você pode apostar numa cor diferente, pra dar o diferencial no seu quarto. Outra coisa interessante é que aqui embaixo da cama, nós temos gavetas. Ai, meu Deus do céu. Era pra ser, gente, uma gaveta. Jesus amado. E olha essa cadeira aqui, bonita, gente. Deixar uma cadeira, assim, no quarto, como uma cadeira de apoio pra sentar, se você tá se trocando, calçar um sapato. A postar em uma cadeira diferente, também faz parte da decoração, né? Bom, e esse banheiro já tem, assim, os tons mais escuros, né? Bancada escura, com armário também. Mas tem um espelho gigante, com LED, gente. Mais um banheiro confortável, que faz parte aqui do quarto. Na suíte master, a gente já dá de cara nesse espaço aqui, gente. Que seria um closet, um conceito de armários abertos. Bem tipo closet mesmo. O que vocês acham, gente, de deixar as coisas expostas assim? Olha que lindo, tá bem bonito esse armário. Porque, olha, ele tem, assim, uma textura. E olha os puxadores, que coisa mais linda. Agora tô com medo de abrir e sair na minha mão. Olha só. Ele tem toda uma textura, tudo diferente. E é um conceito de deixar tudo, assim, exposto mesmo, né, gente? Só que nessa parte, que a gente tem portas, né? Com o espelho fumê. Quando tem esse espaço aqui da penteadeira, né? Um espaço que a gente sempre precisa, né, gente? É muito importante pra gente sentar, se arrumar. Então, esse espaço aqui, gente, faz parte, viu? Olha só esse quarto. Que quarto gostoso. Um quarto branquinho. Um quarto super aconchegante, gente. Então, apostar em um ambiente todo clarinho. Com alguns toques de cor. Também não faz mal a ninguém. Fica lindo, fica maravilhoso. Olha só, né? Vocês estão vendo que aqui tá um quarto super gostoso, né? Então, vocês veem que aqui temos uma cabeceira ripada. Com esse detalhe do LED, faz total diferença. Deixa o ambiente acolhedor, super acolhedor e aconchegante. Vocês veem também como faz diferença, gente. Brincar aqui, olha, com as almofadas. Isso deixa o ambiente muito gostoso, muito aconchegante também. A roupa de cama. Uma cama feita, na verdade, né? Faz parte da decoração também. Então, você tem que pensar nisso, gente. Eu gostei muito do detalhe aqui, dessa iluminação do lado da cama. Olha que lindo com as lâmpadas de filamento. Olha esse visual, que bonito que ficou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Que apartamento gostoso, que planta maravilhosa, eu acho que é aquele tamanho ideal, né, pra gente morar num ambiente confortável, né, pra quem gosta de plantas maiores, essa é uma ótima opção, esse quarto é simplesmente maravilhoso, tô apaixonada, gente, se você quiser vir aqui conhecer o decorado pessoalmente, que está simplesmente maravilhoso, e saber mais, um pouco mais sobre esse empreendimento também, que tá simplesmente maravilhoso também, completo, com lazer completo, uma ótima localização também, vai tá aqui o link na descrição do vídeo pra vocês, não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante, você ajuda a divulgar aqui os vídeos, a entregar pra mais pessoas, compartilhar também pra quem tá precisando de dicas aí, de ideias, né, de decoração, pra quem tá procurando um apartamento também, e é isso, gente, espero vocês no próximo vídeo, que tá muito legal também, tem muitos vídeos aí, super legais, por vir aí no canal, muitas dicas, então já se inscreve e ativa as notificações. Um beijo pra vocês e até o próximo!